De uma forma geral, a gente precisa usar, por via tópica, diluído. Então, na média aí, de 3 a 5 gotas de óleo essencial e uma colher de sopa de óleo carreador, que pode ser óleo de coco, óleo de girassol, de sementes de marapujá, vejo, muitas sementes, né? Essas são as partes da planta que geralmente oferecem, né, as gorduras vegetais, que são os carreadores preferidos na aromaterapia. Os carreadores graxos, eles são realmente os primeiros que a gente vai acessar pra pensar no uso tópico de óleos essenciais, porque fica muito prático também de usar. Sinergias com dois ou mais óleos essenciais, né, a gente também pode fazer essa mesma conta. Você prepara a sinergia num frasquinho específico, somente com óleos essenciais, porque nela você pode colocar no seu difusor pessoal, você pode colocar no seu difusor de ambientes, você pode preparar um mini rolon, que aí não dá tempo de ficar oxidando, né? Você pode preparar num creme base, tá certo? Então, se você tem a sinergia preparada, só mistura de óleos essenciais, você pode também fazer essa conta pro uso diluído de X a Y gotas, num correador, numa base, pra usar também de maneira bem assertiva. E aí